Boa noite, estamos de volta para a segunda parte do nosso programa especial nas comemorações do centenário das aparições de Nossa Senhora em Fátima. O tema do nosso programa de hoje é Fátima, uma mensagem sempre atual e tenho comigo dois extraordinários convidados, o Dr. José Poça, historiador e o Padre Joaquim da Silva Teixeira, padre de Carmelita Descalce. Uma alegria voltarmos a esta segunda parte do nosso programa temos falado sobre a atualidade de Fátima, da sua mensagem, sua presença pelo mundo fora e vamos assim continuar neste tema. Começamos por ver uma peça com o Bispo da Diocese de Leiria e Fátima, Dom António Marto a falar-nos um pouco também da sua visão sobre a mensagem de Fátima. A atualidade da mensagem é o seu próprio conteúdo, ela é o seu horizonte histórico universal. Ela não é uma mensagem restrita sobre a fé dos pastorinhos, sobre o acontecimento do país em que se realizou, não é sobre uma determinada verdade da fé em questão, mas de respeito à história do mundo e à história da igreja refere-se às duas grandes guerras mundiais, à humanidade ameaçada pelas duas grandes guerras mundiais com os genocídios, as vítimas inocentes, o grito de dor da mãe pelos sofrimentos dos seus filhos. Depois refere-se a nações concretas, entre as quais, por exemplo, a Rússia e a consagração da Rússia. Refere-se também às perseguições à igreja, tanto à igreja perseguida, à igreja dos mártires do século XX e à grande causa da paz. Isso hoje tem atualidade, por exemplo, nós no Ocidente não sentimos porventura mais à perseguição, mas vivemos uma cultura de indiferença, a indiferença religiosa. Quer dizer, perdeu-se o sentido da presença de Deus na vida das pessoas, na vida da sociedade. E depois, isso é um desafio também para os cristãos, para serem testemunhas corajosas e convictas do Evangelho, como foram os mártires. E depois, a grande causa da paz, que o Papa Francisco põe diante dos nossos olhos quando fala que estamos a viver uma terceira guerra mundial em episódios. Quer dizer, espalhada aqui, ali e além. Portanto, a mensagem de Fátima tem esta dimensão mística, de dar a primazia de Deus no coração das pessoas e a dimensão profética de converter os corações e transformar o mundo e tornar, construir um mundo pacífico e fraterno. Padre Joaquim, como é que neste mundo, como diz o Papa Francisco, tão desumanizado, numa cultura de morte, a mensagem de Fátima pode realmente converter os corações e tornar o mundo um lugar mais fraterno, mais pacífico? Os corações convertem-se quando são tocados no interior. Ou seja, não há conversão se não tocar toda a dimensão da pessoa humana, se não for um toque místico, totalizante, que faz a pessoa mudar de vida. Porque, se quisermos converter alguém apenas com silogismos filosóficos, apenas com ideias, nós ficamos aí a esgrimir argumentos de parte a parte e vamos, com a certeza, continuar divididos, cada um com as suas posturas, as suas posições. Quando há uma mensagem, há uma palavra, há uma experiência, e para mim esta palavra é chave em Fátima, quando há uma experiência que toca o mais íntimo da pessoa humana, então abre-se um clarão na sua vida. E ela descobre que há outras dimensões que estavam, porventura, adormecidas e que, começando a despertar, a pessoa respira melhor. A pessoa é mais feliz. A pessoa passa a centrar-se no essencial e não vive tão centrada em si própria. Porque Fátima, já dissemos isto várias vezes, Fátima é tremendamente libertadora, porque não me deixa ficar fechado em mim próprio, mas me abre para dimensões que, de tão simples que são, às vezes se tornam complexas, porque nós somos complicados. e Fátima tem uma mensagem tão simples, tão simples, tão simples, por isso é que foi destinada, em primeiro lugar, às três crianças, porque se fosse destinada aos adultos, porventura, eles não teriam capacidade de acolher uma verdade tão simples e tão transparente, que se impõe por si própria. E, então, quando nós somos capazes de nos abrir esta simplicidade da mensagem de Fátima, então os nossos corações convertem-se e passamos a viver para dimensões que realizam a pessoa humana e que criam a fraternidade universal que todos desejamos, porque todo o ser humano, seja de que religião ou cultura for, leva inscrito em si próprio este desejo de viver em paz, de viver reconciliado, de viver convertido àqueles valores que o promovem a si mesmo e que respeitam o outro. E Fátima ajuda-nos a fazer este caminho. E quem vem a Fátima sai quase sempre transformado, porque se deixa tocar por esta ternura, por esta simplicidade, por esta verdade tão simples e tão transparente, porque a verdade é simples, não é complexa. E há esta verdade de Fátima que tem este poder de nos fazer despertar para valores que o nosso mundo tem adormecidos, o mundo de então e o mundo de hoje. E por isso está este valor sempre profético de Fátima para os nossos tempos. uma mensagem tão simples dirigida a três crianças e ligada a problemas tão complexos e mundiais como a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial e agora o Papa Francisco a referir uma Terceira Guerra Mundial em episódios. Isto é um desafio para a história, para a ciência? É sempre um desafio, é sempre um desafio. Eu estou-me a lembrar curiosamente, portanto, de um dos nossos grandes pensadores modernos, Vitorino de Mésio, e aquilo que ele dizia exatamente, por outras palavras, quando ele escreveu para o Diário Popular, por volta dos anos 70, também referiu exatamente isso mesmo. Fátima é um desafio, um desafio exterior e é um desafio interior. E é aqui que entra um dos chandes que eu mais admiro e que me obriga a pensar todos os dias, Santo Anselmo, curiosamente, costumo referir muito a esta frase, porque acho que é uma frase que para mim faz muito sentido, que é eu não procuro compreender para acreditar, mas acredito para poder compreender. E foi esta mensagem a maneira como ela foi excepcionada pelas três crianças. Uma mensagem simples, mas profunda. Eu, aliás, atrevo-me a dizer que as mensagens mais profundas são as mais simples. Nós é que temos, às vezes, a mania de complicar aquilo que é simples. Se nós formos ver as parábolas que aparecem, muitas vezes, de Jesus na Bíblia, compreendemos a forma como ele se dirige a todas as pessoas e pretende tocar todos os corações. E, portanto, a mensagem é uma mensagem que vai diretamente para o coração, se me permitem a expressão. E é essa mensagem que é transmitida a três crianças numa aldeia isolada na serra, como eram muitas aldeias isoladas nas serras de Portugal, mas que tem já uma noção muito clara dos tormentos que se passam no mundo. Por exemplo, o pai da Jacinta e do Francisco participou num dos momentos mais importantes da história de Portugal em Moçambique, que foi a prisão do Gunguniana. portanto, ele fez parte de uma grande expedição em África, uma expedição em que morreram cerca de 20% a 30% das pessoas, sob dos horrores de guerra. Ele, aliás, vai receber uma medalha de cobra dada pela própria rainha Dona Amélia, a última rainha de Portugal, por assim dizer, mulher de Dom Carlos. E depois, quando vem a Primeira Guerra Mundial e quando se começam a perceber daquilo que realmente se passa, há uma intervenção direta da Lúcia a perguntar, não é? Se o seu familiar vai para a guerra e, portanto, há uma noção muito clara de que a mensagem pode ter ou pode pôr termo a isto, independentemente de ter sido ou não dita ou de ter sido transcrita o que acabaria naquele dia. Obviamente, não é isso que interessa. O que interessa é perceber-se que com a intercessão da Virgem Maria com as orações, com os sacrifícios, digamos assim, pelos outros, e está sempre presente essa imagem dos outros, que nós podemos ter uma ação interventiva extremamente importante. E eu acho que continua e eu, há bocado, estava a fazer a ligação precisamente porque quando foi a Guerra Colonial, como que se, as pessoas se reviram nessa mensagem inicial de 1917. E, portanto, a guerra é algo que está sempre presente em Fátima como algo que tem de acabar, algo pela qual nós também temos uma pequena parte ou uma grande parte a participar exatamente em tudo isso através da penitência, através da oração e, brilhantemente, o santuário, por exemplo, fez com que a nossa artista Joana Vasconcelos colocasse realmente aquele terço gigante que lá está, que é um símbolo que tem um significado bem lógico extraordinariamente importante e que está relacionado com toda esta história da guerra com toda esta história de oração com toda esta história de nós rezarmos, portanto, os mistérios para podermos, digamos assim, ter um mundo melhor e voltamos sempre ao mesmo tema que é o tema da paz e é por isso que esta mensagem de Fátima é universal e nunca se há de acabar quer seja em tempo de guerra quer em tempo de paz como nós esperamos no futuro, claramente. Curioso termos um historiador a referir o poder da oração e da penitência na história e na mudança da história no fazer da história isto é algo que a igreja já sabe há muito tempo mas às vezes nós esquecemos um bocadinho pessoalmente cada um de nós que realmente podemos intervir na história com a nossa oração seu comentário sobre isto realmente a oração tem um poder transformador eu diria mesmo um poder revolucionário enorme quantas vezes quando estamos em situações de limites a oração é o último recurso que temos ou seja os pastorinhos vivenciaram isto muitas vezes quando foram detidos em Ourém quando se viram diante das ameaças diante de grandes dificuldades o seu grande poder para poderem sobreviver era recorrer à oração e porque a oração é um espaço que nos religa a Deus e que nos faz sentir a sua presença dentro de nós uma presença que nos dá conforto e esta palavra tem uma palavra-chave da mensagem de Fátima é uma presença que nos dá luz é uma presença que nos abre perspectivas nos abre a esperança e se muitas vezes o mundo está às avessas como o caracterizamos tantas vezes é porque falta este pulmão espiritual que é a oração se nós rezarmos nós vemos o mundo de outra forma porque rezar é deixar-nos sensibilizar por Deus e Deus como Pai cuida de mim e cuida de todos nós e portanto a oração transforma-me constantemente nós precisamos muito mais de convidar os cristãos a oração e os não cristãos a fazerem a experiência da escuta de si mesmos e dos anseios mais profundos que levam dentro de si que são sempre anseios de Deus podem não levar esse nome mas são anseios de Deus e são desafio para os crentes para os ajudar a fazer um caminho ao seu ritmo sem impormos nada mas fazer um caminho ao seu ritmo em ordem a encontrar-se com esta dimensão da transcendência que é uma dimensão fundamental para todo o ser humano vamos agora acompanhar um vídeo com o Padre António Cartageno e vamos ouvir as suas palavras eu sou paroco da paróquia de São João Batista de Beja e dedico-me especialmente à música mas naturalmente sem deixar as minhas funções de paroco digamos um histórico muito ligado à música eu sempre sempre me dediquei à música mesmo desde muito jovem depois em Fátima eu estive na celebração da beatificação dos pastorinhos e escrevi o hino em hora dos pastorinhos Francisco e Jacinta que foi estreado precisamente na sua beatificação depois quando veio o Papa Bento XVI eu colaborei muito na parte musical aquela grande celebração que se fez no terreiro do passo para assinalar a vinda do Papa Bento XVI a Portugal eu gravei com o coro do Carmo de Beja um CD que se chama Ave Mundi Glória bem-vindo bem-vindo pastor universal Santo Padre bem-vindo a Portugal era assim agora com a vinda do Papa Francisco que foi feito aqui em Beja pelo coro do Carmo de Beja e o coro da Catedral de Lisboa também aqui vem um hino em honra do Papa que se chama Francisco eu fui em março no princípio de março a um congresso de música sacra a Roma e houve a feliz coincidência por oferecer ao Papa em mão pessoalmente a partitura desse hino pois a mensagem de Fátima é a mensagem do Evangelho Fátima resolveu um Evangelho penitência e oração e penitência significa mudança mudança de vida conversão é isso conversão nada mais atual do que esta pela conversão se há tantos problemas no mundo é porque os homens se afastaram de Deus e Nossa Senhora também através dos pastorinhos e das suas manifestações em Fátima quer chamar o mundo o mundo a voltar a voltar-se para Deus e portanto a mensagem de Fátima é se foi atual em 1917 é ainda mais atual hoje quanto à oração nem se fala nós precisamos muito de rezar e rezar todos os dias Nossa Senhora recomendou a oração do Santo Rosário aos pastorinhos sou a Senhora do Rosário quero que rezem o terço todos os dias pela conversão dos pecadores e pela paz no mundo portanto Nossa Senhora deixou-nos o remédio e Fátima está tentando responder esta necessidade que o mundo tem Doutor José Poças como é que foi provada a veracidade da mensagem de Fátima fale-nos um pouco sobre isso curiosamente se nós quisermos ser corretos do ponto de vista histórico podemos dizer que a veracidade da mensagem de Fátima deve muito aos republicanos radicais ou seja curiosamente ou seja toda a opinião pública republicana que sim surgiu contra Fátima levantou uma série de questões que na altura a hierarquia da Igreja Católica estava serenamente a analisar portanto estávamos no tal período de confronto direto num período em que os bichos e é bom recordar novamente não estavam nas suas dioceses tinha havido nós estamos a falar de 1917 18 estava na Forja a criação novamente da diocese de Leiria que tinha sido extinta e portanto havia uma série digamos assim de situações que poderiam ou não ser complicadas é evidente que no meio depois se vai meter o período sidonista de Sidónia Paz em que houve uma acalmação a esse nível mas a nível geral portanto há grosso modo dois acontecimentos para não dizer três mas há dois acontecimentos que vão marcar e que vão potenciar digamos assim toda a história da veracidade veracidade digamos portanto de todo o processo primeiro em 1917 quando a partir de Santarém os carbonários vêm à cova de iria e levam levam portanto não só aquilo que eles pensavam ser a zinheira mas o arco a mesa e digamos um pouco das esmolas que lá havia e fazem uma procissão macabra em Santarém e imediatamente portanto há uma reação muito forte da igreja católica a igreja católica que estava mais ou menos silenciosa há uma reação muito forte de desagravo a partir mesmo até do congo de formigão mas depois com acesso portanto também de vários bispos e depois aquilo que marca definitivamente uma viragem na história de Fátima que é em 1922 quando há dinamitação da capelinha aí sim a igreja católica percebe que tem de tatuar entretanto o mensageiro já tinha feito uma série de mensagens para a população digamos assim local com títulos muito sugestivos estou-me a lembrar por exemplo de um que fala de entre a loucura dos homens e a bondade divina em que há uma série de artigos em que contrapõe exatamente todo este período republicano a organização da igreja à maneira como a igreja é ordeira etc portanto levante também para fatores de espiritualidade e portanto a partir daí resolvem intervir são criados centros católicos o próprio bispo de leiria percebe que tem de começar a atuar é dado portanto andamento por assim dizer à comissão e essa comissão vai verificar portanto se são ou não dignas de crédito tudo aquilo sim é passado na cova de iria portanto digamos que quem potencia é realmente ou são realmente os republicanos porque mesmo entre os intelectuais católicos há uma certa indefinição há intelectuais católicos que são a favor de Fátima e há outros que põem sérias dúvidas aliás há relatos há muitos relatos de intelectuais católicos nomeadamente Lisboa que põem em causa Fátima porque Fátima iria ainda prejudicar mais as relações entre o Estado e a Igreja e depois há-se a provisão portanto do bispo de leiria em que considera dignas de crédito portanto as aparições portanto é todo este processo é evidente que eu resumi muito resumido mas convém-se alientar que a Igreja aqui tem um papel muito importante e muito importante porque graças ao bispo de leiria se percebe claramente que a criar-se um santuário tem de ser um santuário totalmente diferente daquilo que nós estávamos habituados há um filósofo espanhol galego Miguel de Unamano que diz que os portugueses vivem a religião com foguetes vinhos e comida e portanto aquilo se pretende criar exatamente o contrário o conno que formigão refere horrorizado isso que se passa em Fátima o bispo na primeira visita que faz incógnito também fica espantado portanto com as rumarias que se fazem a Fátima e portanto é extremamente interessante não vamos ter tempo para falar disso obviamente mas é extremamente interessante que o santuário de Fátima vai seguir a estrutura de Lourdes mesmo digamos assim a criação depois a estrutura das servitas mesmo o próprio primeiro hino tem base que estávamos agora a falar do hino que é feito em relação ao Papa Francisco mas o primeiro hino tem base em Lourdes aliás é extremamente curioso se nós virmos os relatos nomeadamente portanto da parte eclesial referem-se a frases como Lourdes das Estepes a nova Lourdes portanto há a ideia muito clara e isso me permite um parênteses e ainda bem de criar portanto uma estrutura de santuário que não tem nada a ver com o santuário de Romaria que nós temos e é isso também que vai potenciar aquilo que nós temos hoje em Fátima toda uma estrutura de acolhimento que é um pouco diferente e que nos convida à paz portanto foi pensada desde o princípio e ainda bem que assim foi Padre Joaquim teve uma experiência pessoal com a irmã Lúcia sei que a acompanhou durante algum tempo partilhe connosco um pouco dessa sua experiência pessoal com a irmã Lúcia o que ela lhe transmitia naturalmente que nós sendo pertencendo à mesma ordem formada pelas irmãs carmelitas de vida contemplativa pelos leigos e pelos frados naturalmente temos muita partilha de vida e alguns encontros entre estes três ramos da mesma ordem e com alguma frequência nós éramos convidados pelas irmãs do Carmel de Coimbra a visitar a comunidade sobretudo havia uma data que nós sabíamos que o convite ia chegar que era a data de aniversário da irmã Lúcia nós sempre éramos convidados a estarmos presentes e eu recordo de estar presente em dois ou três aniversários e poder conviver com ela de forma mais informal de estar mais próximo e depois ainda tive a alegria também de orientar o meu primeiro retiro que eu dei como sacerdote foi exatamente ao Carmel de Coimbra onde estava a irmã Lúcia e portanto também nesse momento diáloguei com ela mais de que uma vez e o que é que eu observava nesta nesta irmã carmelita eu observava em primeiro lugar uma irmã alguém muito próximo que me fazia sentir como na minha própria casa era uma mulher muito realista ou seja nada afetada pelo devocionismo ou por uma espirituada um pouco assim desencarnada não era uma mulher muito espontânea muito realista com um fino sentido de humor era uma Lúcia sempre gostava de brincar e sempre gostava de contar uma história e tinha sido uma história e normalmente histórias muito relacionadas com a sua infância não que ela falasse diretamente da mensagem porque ela tinha um certo recato mas gostava de contar histórias ligadas à sua família aos seus irmãos aos seus primos e portanto era um gozo sempre estar na presença desta mulher mas também era uma mulher que tinha uma palavra de aconselhamento espiritual também era capaz de nos exortar ao cultivo de alguma virtude eu recordo quando eu ainda era estudante e não era sacerdote também a visitamos e ela dava-nos muitos bons conselhos ou seja exortava-nos à oração a cultivar a vida comunitária a sermos próximos das irmãs a visitarmos as irmãs ou seja uma mulher também tinha uma dimensão humana e relacional muito afinada e também gostava que nos irmãos da sua família religiosa este valor fosse cultivado todos os anos falou em Romarias todos os anos há Romarias a Fátima milhares de peregrinos vêm até cá este ano não é diferente antes pelo contrário será ainda mais especial vamos acompanhar uma peça que nos fala exatamente sobre os peregrinos uma peça produzida pela comunidade Canção Nova através da Lísia Costa vamos ver estamos na região do Ribatejo sul de Portugal as terras banhadas pelo rio Tejo são férteis e o cultivo de arroz por aqui vem do tempo do Marquês de Pombal do século XVII e nessa paisagem desponta um grupo de peregrinos sinal de que a fertilidade dessa terra se manifesta também na fé fomos ao encontro do grupo eles saíram a pé de uma cidade bem ao sul do país caminham cerca de oito horas por dia eles já estão há quase cinco dias na estrada mesmo assim o ritmo é esse acelerado tudo isso porque tem um objetivo certo chegar a Fátima no meio do caminho surgem os refrigérios um apoio um sorriso um incentivo a continuar e assim eles seguem com passos firmes na beira do asfalto dando a paisagem a beleza do testemunho de força e de fé depois de mais ou menos quatro horas de caminhada o grupo faz uma pausa mas o repouso deles é assim em oração no apoio para a caminhada nomes e intenções que ajudam a sustentar os passos todos estes caminhos andar a sofrer ficar com as bolhas nos pés eles não sentem porque aquilo que eles vivem é muito maior do que isso quando nós paramos e estamos com um grupo de progrinos o que é que nós vemos? alegria festa intimidade rezar o terço quem peregrina a pé vai buscar aquilo que percebe que os vai tornar eles também muito mais sagrados esta é a espiritualidade do Francisco e da Jacinta e da própria Lúcia é vou fazer uma coisa que agrada a Deus e porque me agrada a Deus me faz mais feliz as marcas da peregrinação eles carregam no corpo mas as que vão ficar mesmo essas estão no coração nós precisamos de facto de um grande apoio emocional e físico também e nós aqui encontramos um grupo extraordinário que já faz isto há alguns anos tem muita experiência e que sabe quando nós estamos em baixo quando nós estamos a suportar mais ou menos e aparecem no momento certo e tem quem se dedica a guiar o grupo e ajudar a fazer o caminho de fé além de todos os dias rezarmos o terço de manhã e à tarde em conjunto vamos sempre rezando e este ano estamos a fazer uma corrente permanente estarmos sempre a rezar o terço durante a caminhada sentimos a presença de Jesus no outro que está a sofrer sentimos a presença de Jesus naquele que vai a chorar sentimos a presença de Jesus naquele que vai a cantar sentimos a presença de Jesus naquele abraço naquele naquele nesta amizade pura que só com Jesus é que é possível fim do intervalo hora de colocar de novo o pé na estrada mais algumas horas de caminhada e eles chegam ao ponto de apoio a estrutura é simples mas se torna um oásis para quem passou o dia na estrada aqui o alívio chega de diversas formas nossos anjos depois de uma caminhada longa não há dúvida nenhuma só podem ser outros a atenção à saúde é feita por voluntários da Ordem de Malta há nove anos esse percurso ganhou o apoio do grupo em várias partes do país postos como estes garantem aos peregrinos as condições para seguir o caminho prestamos cuidados quer ao nível de bolhas de massagem de conforto às vezes só de conversar um bocadinho e é muito muito gratificante eu acho que eles agradecem mas nós é que temos que lhes agradecer a eles porque na realidade eles é que nos deixam o coração muito muito cheio jantar servido pés tratados hora de dar repouso ao corpo uma noite de descanso para quem ainda tem uns bons quilômetros pela frente doutor José Poças estes quilômetros que se fazem a caminhar com tantas dores e sofrimentos mas que se esquece tudo mas a opinião o que é que motiva as pessoas a vir tão longe até Fátima? motiva-as em primeiro lugar a fé e a esperança é algo que diz muito porque durante como eu disse no princípio durante seis anos eu estive no acolhimento a peregrinos a pé e vi muita coisa e só encontrei verdadeiramente o sentido desta peregrinação com uma frase que disse há relativamente pouco tempo o padre Tolentino de Mendonça que é estas pessoas aprendem a rezar com os pés e eu acho que há pormenores significativos eu estava a ver a peça e estava-me a lembrar de duas situações de uma senhora de 88 anos na altura que vinha a pé desde Beja e que ele perguntava Dona Maria isto já não é para si e ela dizia mas já não sou eu que venho é a Nossa Senhora que vem comigo e enquanto eu tiver força e tiver esta fé não há nada que me impeça de vir parece que uma vez os netos ou um bisneto até tinha tentado impedir de vir e tinha sido uma grande confusão e estou-me a lembrar de uma outra senhora de mais perto da zona de Santarém se não estou enganado que vinha em cadeira de rodas e que também chegava sempre todos os anos a dia 12 e 13 de maio a Fátima e que vinha com a ajuda das pessoas eram as pessoas que a ajudavam portanto ela todos os anos encontrava pessoas novas e dizia a fé que eu tenho em Nossa Senhora há de me levar a Fátima porque é em Fátima que eu estou bem e portanto quando se faz a peregrinação e quando se está num serviço deste num serviço de acolhimento a peregrinas a pé nós percebemos a verdadeira mensagem de Fátima os testemunhos que as pessoas nos dão quando chegam a fé que trazem a esperança a paz que a alcançam quando chegam a Fátima por exemplo em Santiago Compostela como a peregrinação era medieval antes de chegar a Santiago Compostela há um monte que tem um nome extremamente curioso chama-se Monte do Gozo que era o gozo que os peregrinos tinham quando chegavam quando viam Santiago Compostela aqui é o gozo entenda-se portanto este sentido de gozo quando chegam ao santuário e é extremamente interessante ver a cara das pessoas que são transfiguradas as pessoas podem vir desgastadas podem vir quase de rastros mas ganham uma alma nova ganham um sentido absolutamente novo quando chegam a Fátima e isso é impressionante acho que é uma experiência que todas as pessoas deviam ter para perceber bem o que é isto da peregrinação a pé e lembro tão bem que a própria Igreja Católica percebeu isso quando foi o Conselho Vaticano II e esteve presente na sua teologia ou seja a imagem de uma comunidade de peregrinos que ao longo de toda a sua vida procura Deus procura Cristo foi uma imagem que passou durante esse concílio de Vaticano II portanto é a nossa muleta o cajado que nos põe em andamento e que nos põe à procura de Deus e isto é algo extremamente importante porque nós descobrimos quando chegamos a Fátima e ganhamos a tal esperança renovada que nós temos estado a falar ao longo da noite e para mim é extremamente importante todo este percurso que não é um percurso de sacrifício externo às vezes é mais um sacrifício como se diz ali as bolhas esquecem tudo isso esquece é um sacrifício interno e o sofrimento externo curiosamente na maior parte das pessoas é um caso curioso só vem no final só depois das pessoas verem a capelinha andarem à capelinha é que depois quando regressam ao acolhimento aos peregrinos a pé então é que é o desabar de toda a parte física é extremamente interessante verificar toda esta situação Padre Joaquim esta fé que move os peregrinos até Fátima ela trespassa os corações e e coloca-nos mais próximo do céu claramente porque peregrinar é a condição fundamental do ser humano sobre a terra nossa nosso caminho nesta terra é um peregrinar vimos Deus e para Deus regressamos e portanto o ser humano precisa de materializar no tempo e no espaço esta sua condição fundamental de peregrino e Fátima revela isto muito bem é um peregrino além destas dimensões que o professor José Possa já referiu eu referia mais esta dimensão do desprendimento o peregrino tem que tem que se desprender de muita coisa em primeiro lugar começa por deixar os seus queridos deixa o seu lar deixa o seu conforto e põe-se a caminho com coisa pouca porque o peregrino sabe se levar muita coisa ela vai atrapalhar a sua caminhada e portanto ele faz esta experiência de desprendimento e descobre que afinal ele pode viver de pouca coisa ele pode viver motivado por esta fé que o faz superar-se a si próprio ir ao encontro de alguém que o chama que o move interiormente e que o espera sempre com um abraço porque quando os peregrinos de Fátima chegam ao santuário eles experimentam este grande abraço aliás toda a estrutura do santuário no seu sentido mais amplo é um grande abraço porque entrar seja porque porta for os peregrinos experimentam que são acolhidos e depois aquele olhar materno de Maria é realmente esta experiência gozosa como bem referia o professor de quem atinge uma meta uma meta que depois o vai motivar para fazer muitas outras caminhadas sobretudo a caminhada existencial a caminhada da vida porque o peregrino que faz esta experiência sai com baterias recarregadas para a vida e é capaz de envergar a vida com outro ânimo outro entusiasmo outra alegria e sobretudo passa a viver mais convertido ao essencial porque a peregrinação faz-nos descobrir sempre dimensões que nós no dia a dia banalizamos descuidamos portanto eu vejo a mim faz muito bem por exemplo nestes dias parar já que reside em Fátima parar e observar por exemplo estas multidões de peregrinos todos eles com a forma com as lágrimas nos olhos com os abraços que se dão com a forma como estão diante da imagem de Maria na capelinha é toda uma linguagem e é tudo se quisermos uma mensagem teológica catequética espiritual que é pena que muitos não tenham oportunidade de testemunhar esta chegada aqui a Fátima porque é realmente uma mensagem muito forte que também os peregrinos nos dão dada pela própria vida exatamente o programa está a ser ótimo infelizmente a chegar ao fim que o tempo passa rápido mas antes de terminarmos eu queria pedir aos dois uma mensagem breve uma mensagem final para todos estes peregrinos que vêm a caminho e que vão chegar agora no dia 12 e 13 ou que nos vão acompanhar através da nossa TV Canção Nova ou da nossa rádio começa por si começa por mim então se me permite eu começaria por outro lado começaria por dizer que Fátima responde e vai responder a uma certa diferença que existe hoje nós hoje em dia vivemos um pouco como a mitologia grega que havia um senhor chamado para o custo que achava que quando hospedava ou quando tinha hóspede em casa eles tinham de caber perfeitamente na cama e portanto ou acabava por cortar a cabeça ou os pés e este mito é um mito muito presente hoje em dia nós hoje em dia vivemos numa situação que muitas vezes é considerada do politicamente correto ou de uma certa de um certo alinhamento religioso veja-se por exemplo as primeiras reportagens que houve sobre Fátima e aquilo que procuraram encontrar em Fátima e Fátima é muito mais do que isso eu Fátima para mim se me permite eu iria acabar com uma história que é uma história que me diz muito foi uma história que eu li aos 15 anos mas que me marcou muito que é curiosamente um jesuíta José da Anchieta que quando ia para o sertão brasileiro uma vez ia tão depressa que os seus carregadores índios pararam e ele voltou-se para trás e perguntou porque é que vocês estão a parar porque eu preciso chegar à aldeia rapidamente tenho problemas para resolver na aldeia e eles disseram nós estamos a andar tão rápido tão depressa que a nossa alma ficou para trás e vamos ter de esperar que a nossa alma reentre outra vez e Fátima para mim é isto é vir a encontrar a minha alma ter tempo para mim ter tempo tal como os peregrinos que nós estamos a falar de nos encontrarmos como nós mesmos e sobretudo aplicar aquilo que dizia o Santo Agostinho para mim tão bem quando venho a Fátima e que estou em Fátima e vou ao santuário rezar é fechar os olhos e acreditar que Deus está ao meu lado e está a fazer o mundo atualmente está-me a acompanhar espiritualmente isso para mim é extremamente importante e eu acho que é isto que também os peregrinos vêm buscar vêm buscar novamente a alma que é ainda perdida neste dia a dia que nós temos materialista e vêm interiorizar realmente que a presença de Deus está ao nosso lado Padre Joaquim pois a minha mensagem seria exatamente de exortar a viver Fátima na sua simplicidade a viver Fátima naquilo que Fátima tem para dar e Fátima tem muito para dar à igreja e ao mundo e penso que é extremamente importante que as famílias sobretudo as gerações mais jovens e é muito bonito ver também que Fátima atrai a juventude Fátima tem um poder de cativar os jovens as crianças que eles venham a Fátima e se deixem tocar por aquilo que de Fátima tem de mais belo porque Fátima é uma expressão artística é uma expressão de grande beleza para além naturalmente de ser uma expressão espiritual e hoje nós precisamos de ter espaços de beleza e haverá coisa mais bonita do que uma procissão de velas uma vigília noturna mergulharmos naquela multidão e sermos aparentemente anónimos mas na verdade sentimos-nos singularizados com aquela vela que seguramos na nossa mão que simboliza tanto que diz tanto e eu penso que cada símbolo cada palavra cada espaço cada lugar de Fátima carregam em si uma mensagem imensa para o mundo uma mensagem para a família uma mensagem para os jovens e eu centro-me sobretudo neste desafio aos jovens que os muitos que já acabem também sejam mensageiros da beleza que aqui encontram em Fátima para que muitos outros possam experimentar também e é com esta beleza que terminamos o nosso programa de hoje quero agradecer aos dois a vossa presença e a vossa participação o conteúdo foi muito enriquecedor e tenho a certeza que em casa também concordam comigo foi um programa muito bonito ficamos mais por dentro da mensagem de Fátima saiba que este é o terceiro programa de uma série de programas especiais que a Canção Nova está a levar até si sobre o centenário das aparições de Nossa Senhora os programas anteriores que começaram na segunda-feira com o tema Papa Fátima e os Papas e ontem com o tema Fátima uma via de santificação já estão disponíveis no nosso canal Youtube da Canção Nova basta chegar ao Youtube procurar pelo nosso canal da Canção Nova e encontrará os programas disponíveis e este mesmo programa também estará disponível no Youtube queremos agradecer também ao Hotel Santa Maria a disponibilização do espaço e das instalações que nos permite estar aqui durante esta semana a levar até si estes programas tão especiais e amanhã temos encontro marcado novamente às 21h vamos rezar para que tudo corra bem e possamos estar aí consigo em sua casa às 21h para termos como tema a Fátima e a mística deste lugar e desta mensagem como estamos com o Sr. Padre Joaquim vou pedir que terminemos este programa com a sua benção muito bem então que o Senhor esteja convosco o Senhor está no meio de nós abençoo-vos Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo Amém até amanhã se Deus quiser para que o Senhor tenha Obrigado.